Adeus, mana Adeus, mana E quem mora na saudade Do que veio e que passou E quem mora nessa estrada De quem foi e não chegou Não vejo ele chegar Adeus, mana, ia, ia Não vejo ele chegar Adeus, mana Lá de um mestre ambroso Vendendo a imagem pra quem quiser comprar Chega o seu moçal com seu batalhão Estão prontos para sambar É cavalo-marinho Chegando o sustento Pisando com seu mergulhão Adeus, um terreiro pra quem ele casa Eu quero ver queimar carvão Quero ver carvão queimar Quero ver queimar carvão Quero ver pai a voar Tudo de um parede Oh, pisa, oh, pisa, oh, pisa Lá vem o meu chambroso vendendo a imagem pra quem quiser comprar Chega o seu moçalho Chega o seu moçalho com seu batalhão Estão prontos para sambar É cavalo-marinho Chegando o sustento Pisando com seu mergulhão Adeus, um terreiro pra quem ele casa Eu quero ver queimar carvão Quero ver carvão queimar Quero ver queimar carvão Quero ver pai a voar Quero ver queimar carvão Quero ver carvão queimar Quero ver queimar carvão Quero ver pai a voar Quero ver queimar carvão Quero ver carvão queimar Quero ver queimar carvão Quero ver pai a voar Quero ver queimar carvão Quero ver carvão queimar Quero ver queimar carvão Quero ver pai a voar A CIDADE NO BRASIL